Gato pode comer peixe. A maioria dos tutores cresceu vendo desenhos animados, onde os gatos são apaixonados por peixe e leite. Mas a realidade é bem diferente do que é mostrado na televisão. Os gatos adultos são intolerantes à lactose. Caso você tenha dúvida assista ao nosso vídeo, Gato pode beber leite. Mas e o peixe? Essa é uma dúvida que recebi nos comentários e resolvi fazer um vídeo sobre o assunto, por isso, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que sempre que possível farei um vídeo lhe respondendo. Sim, Gato pode comer peixe. No entanto existem alguns detalhes para fornecer o peixe para o peludo. Antes de tudo, se você está buscando uma alimentação natural, saiba que peixe não é um alimento que pode ser a base da alimentação do bigodudo. Apesar de conter muitos nutrientes faltam muitos outros que são de extrema importância para os gatos. Gato não pode comer peixe cru. O peixe pode conter muitas bactérias que podem contaminar o peludo como a salmonela. Outro motivo é que peixe cru pode causar deficiência de vitamina B. Os gatos precisam muito de uma vitamina do complexo B chamada de tiamina, que pode ser destruída por uma enzima chamada tiaminase. Essa enzima está presente no peixe cru. E qual o peixe eu posso dar para o gato? Os gatos podem comer atum, sardinha, salmão, truta, cavalinha e tilápia. Em relação ao atum, você deve considerar que os gatos gostam muito de atum, ao ponto de rejeitar outros alimentos. E o problema do atum é que ele pode ter altos níveis de mercúrio que se consumido em grande quantidade e por longos períodos pode causar uma intoxicação no bigodudo. Por isso o atum deve ser oferecido muito de vez em quando. Tanto o atum, como a sardinha não podem ser enlatados, devem ser peixes frescos. Assista o nosso vídeo, Gato pode comer sardinha enlatada. Em relação ao salmão e os outros peixes, nunca ofereça peixe com tempero ou defumado. Mas é só cozinhar o peixe e fornecer. Não, além de cozinhar muito bem sem nenhum tempero, você deve retirar todas as espinhas do peixe. Os gatos podem engasgar, se machucar ou até se asfixiar com elas. E as rações e petiscos com sabor peixe, pode dar. Essa é realmente uma alternativa muito prática se o seu gato gostar desse paladar. Lembre-se de que a ração já vem balanceada e com os nutrientes adequados para o peludo. Antes de sair comprando pacotes enormes de ração sabor peixe, tente com um pacote pequeno. Durante os anos encontrei muito mais gatos que preferiam o sabor frango ou carne do que o sabor peixe. A minha gata mesmo faz greve de fome se eu der sabor peixe para ela. E vocês já viram ela na comunidade. Ela normalmente não rejeita comida. Agora que você aprendeu mais esse segredo, compartilhe a informação para termos gatos mais saudáveis.